Não, aí ela só foi indo embora, assim, meio constrangida, nós também... Puta, nem consegui olhar nela, ela também... Enfim, era isso que a gente faz. E eu, dia que foi a cadeirante, foi assistir, foi... Dá uma da hora, ela foi com as próprias pernas, e aí ela... Com as próprias rodas, ela foi assistir nós, a gente desce pra tirar foto. Sempre que tem um cadeirante, a gente descia, e aí o... Porque ela não podia subir também uma escada e tal. Desceu pra tirar foto, eu de o coisa... Aí eu falei, preciso falar alguma coisa. Porque sempre que fica um silêncio, o comediante pensa, preciso falar alguma coisa. Sim. Aí eu falei, você veio, aí pagou inteira ou pagou meia? Aí ela falou, paguei meia. Eu falei, também já veio com a cadeira, né? Aí ela... Falei. Desgraça! Lembra dessa cadeira, Andy? Lembro, porque a gente até comentou, falei, pô, você é muito fã do Thiago Ventura, né? Eu sou, mas como é que você sabe? Você tá na pose de quebrada? Não, nisso a gente tá cavando, e ela não tava rindo, vocês tão rindo agora. Mas ela não rindo nada, e o satanás falando, e aí, bem-vindo, você entra, não repara a bagunça. Não, muito. Ela falou assim, ela tava do rado, ela falou assim, Di, gostei do teu show, só tem uma piada lá de gordinha. O que você tem contra as gordinhas? Mas na resenha, brincando que ela é gordinha. Brincando, ela é cadeira rebaixada, assim. Aquelas que passam de lado na lombada, assim. Aí o Dinho falou, pô, não tenho nada a conta, mas, pô, é só você correr. Eu falei, meu Deus do céu. E eu fico só te pedindo desculpa, eu fico só... Desculpa por eles, desculpa por eles. E eles não param, eles vão, os dois não param. E o dia que foi a Lebska? Foi quem? A Lebska veio, o casal de Lebska. Aí tinha, aí tinha, sempre tem a, que é mais... As duas são lésbicas, mas uma é mais menina e a outra... Uma é mais dano e outra é mais... Uma é mais março, uma é mais marcinho. Aí ela veio e aí... Como é que me fala lésbica? A Lébska... E aí ela... Eu não, eu gosto pra caralho. Aí ela chupa uma buceta. E aí ela... Vieram as duas, aí cumprimentei uma com o beijo, só que a outra eu não sabia como cumprimentar. E aí eu fui indo e no meu cérebro... E agora, como que eu cumprimento com o beijo, com o coiso? E aí eu não sabia o que fazer e eu... Dei um soquinho assim. Nada a ver, assim, caralho. E aí veio o dia atrás sem saber. E o Afonso não fez certo também, eu não sei o que fazer. O dia deu um abraço, dois beijos no rosto. Meu Deus, parece um mafioso. Eu gosto de cumprimentar. Caraca, ô, Rio. Não, nada a ver. Eu gosto muito de... Eu acho o Lébska bom. Minha amiga Fernanda, ela é casada com uma outra parceira minha, e aí ela fala assim, aqui nessa casa é chana com chana. Nossa. Chana com chana, chana com chana. Entra aqui e olha o cheiro. Chana com chana. Vai no meu quarto, chana com chana. Tá vendo esse negócio no alto? Faísca de chana com chana. Eu adoro quando ela fala chana com chana, porque parece um combo, né? Vem lá qual caseira chana com chana pra ver aí. Chana com chana. Eu tenho... Diferente da Lébska, eu tenho um problema com mulher que quando eu tô nervoso eu começo a falar com a mão. E aí teve uma situação que foi vergonhosa. Diferente do cara do... que não consegue falar com a mão. Cara, imagina se ele fosse surdo, surdo, mudo, ou só fala surdo, na verdade, que é mudo, só porque não ouviu, não consegue responder. É, eu estudei sobre isso. Enfim. Uma confusão do caralho. É esse tipo de coisa que a gente faz na vida. E ele não ia nem conseguir falar. Ele é mudo duas vezes. Ele é mudo ao quadrado. Enfim. É verdade. Palminha não ia rolar. Eu lembro que esse cara foi falar comigo no final do show. Falei, cara, mas você não tem os dois braços, as duas mãos desde sempre? Ele falou assim, não, Thiagão, tipo, já nasci, já, só com os braços mesmo, as duas mãos não tinham. Falei, como é que foi a sua infância? E ele, muito bom-humorado, falou, ah, eu tava com duas espadas, né? E assim, queria você falar, faz o seguinte, ó, pega esse anel aqui. Ah, se você faz isso... Olha, eu vou dizer o que eu gosto.